No vídeo de hoje é vídeo de lixão E pra isso a gente veio no maior lixão de todos Só pra você entender, isso aqui é um piscinão gigante Muitas pessoas jogam lixo aqui Isso não deveria de acontecer Achou alguma coisa aí, Nikinho? Tem muita coisa aqui Parece que tem uns móveis velhos aqui Vacilei, nunca entra de chinelo Embora esse chinelo esteja um pouco maior Tem que ser assim, com tênis Fala aí, Nikinho Mano, senão a gente vai pegar alguma coisa no pé Fora que ainda tem o risco de se... Quase que eu me machuco aqui agora Tá bem fofo aqui Mas aparentemente tem bastante coisas ali Vamos ver se a gente acha alguma coisa de valor, Nikinho E aí, Lhama, achou alguma coisa? Ainda não achei nada Mas parece que tem muita coisa aqui Vai logo Calma aí, tem um negócio aqui, eu achei O que que tem aí? Olha aqui, ó Caraca, um ursinho Tá meio sujo, mas Eu acabei de achar esse ursinho aqui Olha só que coisa horrível que as pessoas fazem Nunca jogue lixo, galera Isso aqui pode atrapalhar muito o meio ambiente Olha isso aqui Caraca Nikinho Achei um pula-pula aqui Ele tá meio bugado Mas se encher Vamos jogar pra lá Legal Agora vamos continuar procurando Olha, achei outra coisa Calma aqui Olha aqui Alerquina peladona Caraca, Nikinho Achamos outro brinquedo Segura Caraca, deixa eu ver Gente, acabamos de achar outra coisa aqui Isso tá bacana Tá bom Brinquedo é muito fácil de achar O cachorro Caraca, o cachorrinho Legal Segura aqui Eu só vou pegar o ursinho que eu acabei de achar Aqui, além de ser muito perigoso Se achar um prego aqui Pode se machucar feio É que o vídeo é de brinquedo Mas olha só Se fosse achando chinelo Olha isso Uma chuteira É um E, mano Caraca, velho É um like Se eu chamar todos os meus inscritos Que dá 3 milhões de pessoas A gente consegue limpar tudo isso aqui Comenta se você faria isso comigo Lhama, Lhama Achei uns brinquedos aqui, mano Olha isso Um monte de brinquedo aqui Tenta vir aqui Porque tem muito brinquedo Calma aí, Nikinho Eu já volto Rapidão, o Braia tá me chamando O que que é, Braia? O que você achou? Um brinquedo É meio estranho isso Brinquedo? Fechou Eu tô indo aí Valeu, valeu, valeu Parece que o Braia achou algum brinquedo Vamos lá ver o que ele achou Tomara que seja pelo menos valioso Cadê você, mano? Cadê, cadê? Aqui, nosso Ah, tá aqui Fique aí Ah, não tem nada aqui Só lixo, Braia Não, olha isso Deixa eu ver Opa Capinha de iPhone Já achei uma capinha aqui Caraca, isso sim é um brinquedo Tem um Naruto aqui Nossa, o Naruto pendurado Caraca, mano Realmente tá Calma aí, que eu vou procurar Vamos colocar tudo em cima aqui Pra depois a gente ver o que a gente achou Parece que tem umas Isso aqui? Você tinha visto isso? Deixa eu ver Abre isso aqui pra gente ver Cuidar pra não cair isso Olha as coisinhas Ah, que legal Kit médico Olha só Isso sim é um brinquedo maneiro, mano Já coloca aqui, velho Deixa eu ver Caraca Você sabe quem é essa? Quem é? Você não tá reconhecendo? Não Galera, se eu não me engano Coloca a foto aí, editor Parece que isso aqui é a Luluca A youtuber Luluca Crescendo com Luluca Ah, tá Luluca Segura aí Caraca, velho Deixa eu ver Tem uma bolsinha da Frozen, velho Essa aqui tá zerada Dá pra gente usar Oh, tem mais coisa ali Nem mexer mais O que tem aqui dentro? Deixa eu ver aqui, Brasil Parece um quebra-cabeça Cuidado Mas acho que é pro lado que abre Pro lado? Não é? Isso mesmo Vê aí Ah, não, é assim Deixa eu ver Ah É da Moana? Ah, não Não sei Cara, já guarda aí Olha aqui no seu pé, ó Tem um brinquedo de plástico aqui, ó Coloca aí Parece que tem um carrinho ali, ó Deixa eu ver Gente, tem muita coisa aqui Que a gente tá procurando Capacete Capacete? Deixa eu ver Bota aí na cabeça pra me ver Ficou bonito? Deixa eu ver Bonitão Tá insano Ó, esse um mindinho colocou isso aqui Se o mindinho colocou já era Ó, esse aqui, ó Carrinho Cara, new baby Ó, é o carro da Barbie Sabe o que é isso aqui, né? Te dou cem reais Te dou cem reais Pra você conseguir abrir Tem mais coisa aqui É, galera Opa, acho que tem uma nerfinha velha aqui Nerf? Deixa eu ver Tem umas coisas Ixi, mano Tá arrumando aqui Aqui, ó Braizuca Oi Segura Brinquedinho Isso, garoto Olha isso aqui O uniquinho tá me chamando no rádio Brian Opa Segura nerf O uniquinho vai gostar Vai mesmo, cara Deixa eu ver aqui Se tinha alguma coisa Tem uma caixa velha aqui Mas eu acho que não tem absolutamente nada O que é, mano? Oi Não tem mais nada, mano E aí, monstro Suave? A gente tá gravando o vídeo aqui, paizão Achando as paradinhas no lixo, hein? Vai achar que é tudo meu É, é Mas tem esse saco aí Aqui não tem mais nada, cara Porque tem muita gente que acha coisa no lixo Então Tem que ficar de olho, né? Pra não sofrer assalto, etc Essas paradas Tem que ficar sempre de olho, galera Então se você for fazer essa brincadeira Fazer um projeto assim Fazer uns vídeos achando lixo Toma cuidado Brian Seguinte De duas, uma Ou tem alguma coisa aqui Ou pode ser lixo A pessoa se jogou fora Aparentemente Isso aqui É um Ah, é tipo um campo de videogame Meio rasgadinho Calma aí, calma aí Caraca É um campo de volante, velho Cara, não sei Chega aí, vem cá Dá um pulo aqui A gente já pega essas paradas aí Caraca, velho Tá de brincadeira Gente, aparentemente Pra jogar isso aqui Precisa de outras coisas Mas pode ser que a pessoa jogou fora Porque tá quebrado É tipo um volante Volante não Um câmbio, né De videogame Da Logitech Não sei Mas não deve ser tão barato Bora levar e fazer a cotação De tudo que a gente achou Pra ver quanto a gente achou De grana Bora que a gente achou Essa parada aqui Se valeu uma grana Tá top Bolsinha da Frozen Essas paradas aqui Um cofrinho Que eu não consegui abrir Mas não tem nada dentro Essa boneca Quebra-cabeça Nerf A Luluca E outros brinquedinhos Mas também esse capacete Eu acho que eu vou levar Vou lá buscar o Niquinho E de todos os brinquedos Que a gente achou A gente achou Muita coisa de valor Depois eu vou fazer A cotação de tudo Que a gente achou Mas eu acho Que achamos mais de mil reais Hein, Braia É, eu acho que também, mano Só esse voluntão Bora pra casa Braia, coloca aqui A gente deixou o carro parado aqui Já guarda nesse banco aqui, ó Pode guardar aí Tô nem aí Bora que eu achei Muita coisa de valor, velho Pode guardar aí mesmo Tô nem aí se vai sujar o carro Não tem problema O importante É que aqui a missão Foi concluída Com sucesso Chegamos em casa Depois de achar Muitas coisas Só pra você entender Olha só isso aqui Essa boneca que eu achei Veio junto com esse Naruto aqui Caraca, mano Mas tem umas coisas Que eu queria mostrar também Pro Niquinho Isso aqui é um kit De primeiros socorros A gente achou lá No meio do mato Enquanto você tava lá Do outro lado Também achamos Esse capacete Olha só Cara, foi muita coisa Que a gente achou Tá Tem coisas pra você cozinhar E até um cofrinho Esse cofrinho Mano Será que tem alguma coisa Dentro do cofre? Não, eu já olhei Não tem nada Mas eu consigo abrir ele Olha isso aqui, ó A senha é? Não sei Calma Calma Aqui, ó Aqui, ó É só Abrir E não tem nada Comenta aí Se você tem um cofrinho Desse na sua casa Depois de achar Muitos brinquedos Inclusive Carrinho da Barbie Achamos também Um negócio De fazer bolo E também Esse quebra-cabeça Nossa, isso aqui Não, é um jogo da memória Ah, também achamos Isso aqui, Niquinho Foi você que achou Ah, esse aqui foi Eu que achei Esse aqui é da hora Legal E também a alerquina Bom, eu não sei Quanto que vale Editor, procura uma bolsa Da Frozen E vê quanto que vale Isso aqui, ó Coloca aí na tela Frozen Tá Outra coisa legal Procura aí um carro Da Barbie E vê quanto custou Esse carro da Barbie Tá Agora Eu quero mostrar Pro Niquinho Eu não sei Quanto de dinheiro A gente achou Vai contabilizando Aí, galera O Niquinho Ele tem um simulador Mas ele ainda Não tem essa panada aqui Então não adianta Falar que é nosso Isso aqui Outra coisa importante Ah, entendi Tinha um papel colado Embaixo da caixa Niquinho Mano, mas você não tá ligado Eu nem sei o que eu queria Como assim que você queria? Eu queria Eu já fico pedindo Isso aí 300 mil anos Você não falou Que queria isso Sei claro que eu falei O seu videogame nem cabe Esse aqui? É verdade Cabe isso aqui? Não sei Editor Quanto que é o negócio Desse aqui, cara? Batei uns 500 reais Niquinho Se fosse 500 reais Não tava no lixo, né? É, não sei Mas de alguma forma Deve tá quebrado É com brinquedo Não deve Isso aí com certeza Faz parte do videogame Até porque tem o cabo De lixo Ah, o cabo é do antigão, galera A gente nem usa Mas esse cabo hoje em dia Editor Coloca aí Quanto dinheiro tem aqui Hoje que a gente conseguiu Coloca aí Pro pessoal ver Eu acho Ah, esquecemos também A chama boneca da Luluca Você não tava É a boneca da Luluca, né? Então comenta aí É isso, galera Eu vou arrumar tudo isso aqui O que for lixo vai pro lixo O que der pra salvar A gente vai salvar E o resto vai tudo pra doação Hoje é o dia que vocês mais gostam Vídeo de lixo O que? Mas aqui só tem mato Não tem nada de... Que bom aqui A gente vai em outros lixões Achar várias coisas Chegamos no primeiro local E aparentemente Já não tem nada aqui, né, Nikinho? Mas a gente abriu O que que é isso, Nikinho? Você acabou de achar uma madeira Nikinho, a gente precisa achar Alguma coisa hoje, cara Todo mundo tá esperando O melhor desse vídeo Então vamos ver Se tem alguma coisa por aqui A gente entrou por aqui É um depósito Mas é um depósito Que eu acho que tem madeira Abaixa, Nikinho Inclusive tem uma loja aqui Tem uma loja aqui, cara Caraca, ninguém pode ver nada Andando baixinho por aqui Fica um depósito Mas essas coisas estão fechadas E realmente a gente não pode abrir, né, Nikinho? É, eu acho que aqui Não vai ter nada mesmo, Nikinho Tem alguma ideia Onde a gente pode ir? Eu não sei, não Tem bastante coisa aqui Mas nada que a gente precise Achamos bastante Telha jogada E um copo do Burger King? Vamos procurar outro lugar Porque até agora nada Chegamos no meu lugar Focando em todo mundo Aqui tem um monte de sucato E a gente vai achar várias coisas Entre aqui e vem logo Aqui tem tudo o que você imaginar Até Máquina do tempo antiga Ah, Nikinho Tem até um Blade Blade Essa máquina é toda lacrada Se alguém sabe o que é isso Comenta aí Não dá pra virar, Nikinho Aqui tem um corredor gigantesco Que você pode achar muita coisa Que que é isso, cara? É Acho que ela não tá funcionando, Nikinho É, é verdade Pra que que serve isso? Não sei, cara Eu acho melhor Entrar lá dentro E ver se acha alguma coisa menor Beleza, bora lá Aqui tem uma passagem E vai lá pro outro lado E tem um monte de coisa de valor Só que passar por aqui É meio difícil Tenta aí, Nikinho Não, Nikinho Acho que vai dar ruim, cara Volta, Nikinho Vai sim Vem por aqui Calma aí Aqui, ó Calma aí Cara, é muito Calma que eu vou te ajudar Vem cá Isso Nossa, cara Não tem como passar por aqui, Nikinho Tá tudo travado Passa por baixo ali, ó Mas a gente não consegue passar Não consegue passar por aqui Tá, passa por aí A gente consegue também passar por aqui, ó Espera aí, espera aí Deixa eu ver se por aqui dá Calma Nossa, minha mão Calma, Nikinho Aí, tenta você agora Aí, aí, aí Calma, calma Isso, garoto Beleza Passamos Tem dois caminhões ali Não deixa ninguém ver a gente Conseguimos entrar aqui Olha o... O que é isso, cara? Nossa É um tubo gigante, Nikinho Olha essa prensa Uma prensa enorme E aqui também tem vários lingotes de ferro Caraca E se eles derretem? Faz todas essas paradas, Nikinho Olha o tamanho dessas máquinas Calma aí Caraca, gente A gente veio lá da frente E olha só isso Meu Deus Isso aqui é uma máquina gigantesca Acho que eles usam isso Pra levantar as máquinas pesadas, Nikinho Por exemplo Isso O que é isso, cara? Nossa Acho que é um fazedor de... Deve ser um... Deve ser mesmo Isso sim deve ser uma máquina do tempo, Nikinho O que é isso, galera? Sei Sei não, Nikinho Tá meio bugado Chegamos no final Agora Olha isso aqui O pneu é maior que o Nikinho, velho Deixa eu ver essa bagaça Bom, essa máquina aqui deve ser difícil de pilotar Mas Que tal você entrar lá e ligar ela? Mete marcha, Nikinho Dá um jeito Calma aí Liga Por aqui, ó Tem uma escada Aí, ó A chave tá no contato Então você pode ligar à vontade Só cuidado pra não acabar com tudo aí Destruir o negócio inteiro Vai, Nikinho Vai logo Vai vim cara Liga logo a máquina Calma aí Nikinho Como é que é em cima? Galera, olha isso daqui, mano Eu tô aqui na máquina Eu tenho vários botões aqui, ó Bozina Mas eu não sei como é que liga isso daqui Mas eu sei que Eu tô chique Porque tem até tanto solar Tá meio sujo Mas Dá pra dar uma olhada pras estrelas Olha isso, cara Dá pra me dirigir, ó Vem aí Você tá mexendo a roda Olha aí, Nikinho Tchau, Nikinho Da hora, mano Mete o pé, Nikinho Isso aqui é um caixote Um caixote Tenta aí, Nikinho Tenta abrir isso aí Pra ver se a gente tem que Olha isso aqui Caramba, olha isso aqui É o carrinho Se liga Nikinho, vê carrinho Ele já Pai, tem umas coisas aqui dentro, mano Deixa eu ver Já, já levou o carrinho embora Esse carrinho é meu O que eu achei Deixa eu ver Cano Nossa Um mouse Um mouse Ô, garoto Logitech, hein Logitech é insano Deixa eu ver Bom, esse carro Tem Tem mais nada Oxi Riquinho Será que Tá meio zoado, hein É verdade Segura Vê se tem pilha Deixa eu ver Se tiver outras coisas aqui Estouramos Não tem pilha Não? Sem pilha? Sem pilha Pode ser que esse carrinho Esse controle Não seja daqui Como aqui tem muita peça de carro Pode ser Vamos levar pra gente testar Antes de chegar e mostrar Tudo que a gente achou É óbvio que eu vou passar Por aqui Aqui tem várias coisas Que é Que que é isso? Nossa Dois pratinhos Zerado Mas ele tá meio Zoadão aqui Mas Ó Legal Aparentemente não tem mais nada aqui Nikinho Olha na outra, por favor Nossa, pai Aqui não tem nada Ó, tem algumas coisas ali Basicamente nada Tem uma caixinha velha Do Pokémon Olha ali, ó E aqui, ali Ué, um gift Calma aí Calma aí Eu achei a sua caixa É não, Nikinho É um negócio sério É? Nikinho Você consegue ir lá? Não, eu consigo Calma Eu preciso te ajudar Espera O Nikinho vai entrar aqui na caçamba E vai pegar o negócio ali, ó Vai na manha Isso Vai Pega aí esse negócio Caraca Pega aquela caixa Tem brinquedo? Não Ai, a caixa não tem Mas era um Bulbasauro Beleza Vamos pegar pra gente ver Sai daí Aparentemente a pessoa jogou fora Ficou só com o brinquedo Ou quebrou Acho que era um Bulbasauro mesmo Agora isso aqui ela jogou fora Provavelmente ficou com raiva do Pokémon Nikinho Cara, R$39,90 Tem até o preço Cara, vamos abrir Esses Buster aqui E ver se vem Calma, pode abrir Mas acho que é melhor aqui não Vai que a pessoa aparece E resolve pegar da gente Relaxa, cara Olha só, o Nikinho também achou um monte de coisa Agora achou esse Pokémon Eu achei um monte de coisa Temos esse carrinho aqui, ó Esse carrinho olha E acende a luz Ele também acendeu a luz O farol dele é bonito Verdade Olha só, acendi ele A gente vai testar agora Vai testar E depois vamos ver Se realmente Esse... Ó, tem esse mouse também Que a gente achou maneiro Esse mouse é da hora E esse controle aqui Se é desse carrinho ou não, né? É, deixa eu testar Agora, o Nikinho Olha aí A gente achou esse Pokémon aqui A gente vai testar esse Pokémon Agora vamos abrir ele, beleza? Vamos lá Vou começar a abrir ele aqui Vamos ver o que vai vir Caraca, deixa eu ver isso Vamos lá Primeira cartinha Deixa eu ver quem é Vupkiss Ó, segunda Essa aqui é bonitinha, ó Deixa eu ver Magmente Nossa, tudo bugado Ah, mais uma aqui Sobras Ah, essa aqui é da hora Mr. Mime Da hora Da hora é essa Oh, my God Oh Maruaki Essa é da hora Da hora mesmo Deixa eu ver esse aí Vamos lá, Nikinho Abre outro aí pra gente ver Aqui, olha só Quem gosta de Pokémon Eu vou dar essas cartinhas Beleza, amor Abre você dessa vez, eu acho Isso é bom, eu acho Que você deve Qual que é esse aqui? Esse é o Skittles É o Squirtle Eu vou dar pro inscrito também Só comentar se você gosta de Pokémon Que você vai ganhar Já peguei o outro A outra caixinha aí Vai, Nikinho Abre logo isso aí, mano Sem conversa Vai vir coisa boa Tô abrindo aqui, calma aí Agora eu vou ver o que tem dentro Beleza Vamos ver Ó, deixa que eu abro Deixa que eu abro Beleza, beleza A primeira Qual que é? Pejô 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 Vamos ver a segunda A segunda é o Farrell Farrell Terceira Ah, esse aí é o Primap Primap? É tipo primata É tipo macaco Lembra desse? Ó, o Groslittle O Groslittle Verdade Isso é legal Pra finalizar Esse é o Dridri Caraca Mano, o último Vamos ver Eu espero que venha alguma coisa boa Olha, Nikinho Sem caô Primeira a caixinha Primeiro quem que é? É o normal Lembra? Eu sei desse Eu sei desse É da hora Ó, segunda caixinha Ela é uma lagarta Eu tenho repetida Ó, Magó Essa é bonitinha Essa é da hora Da hora Cara Ó, essa aqui é da hora Nossa 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 Mano, 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 mano Deixa eu ver Qual que é? Mostra logo Érica Convite da Érica Opa Se essa carta valeu um dinheiro Parabéns que eu vou dar pra algum inscrito É isso aí Deixa eu ver E é isso aí, galera Ó, não faz isso com a carta, moleque Começando mais um vídeo aqui No vídeo de hoje Vai ser insano Onde a gente tá, Nikinho? Nós estamos no lixão Hoje eu vou mostrar pra vocês Como a gente faz pra achar nossas coisas Mas a gente tem que esperar Porque tem um monte de gente se descarregando Certo, Nikinho? Já tem um caminhão descarregando ali Tem outro carro dando ré A gente vai trabalhar aqui por algum tempinho, certo? Mas antes disso eu vou mostrar Que aqui fica a cabine Você precisa se cadastrar Se você quiser dispensar algum lixo, tá bom? Espera aí que eu vou pra cabine Mas você já é cadastrado, moleque Sai daqui Vem Vamos trabalhar Se você quiser usar o banheiro Ali fica um banheiro De contêiner E agora eu vou mostrar pra vocês O pessoal levando madeira ali pra trás Meu Deus, já dei madeira Aqui existe a caçamba de madeira A caçamba de entulho E você precisa vir com a maior organização possível Não pode ser lixo orgânico Tem que ser só o que é reciclável Essa caçamba aqui é entulho Essa aqui tá vazia Que ela voltou da onde foi dispensada Pra poder encher de novo E aqui a gente vai ver como que funciona Tá bom? Vamos ali que eu vou mostrar pra vocês Onde fica os papéis Esses brancos aqui, Nikinha Onde fica o papel e vidro O pessoal joga vidro, papel, metal, plástico Pra ser reciclável Esse grandão é a mesma coisa É vidro, papel, metal e plástico Exato Aqui eles levam embora de uma vez só Coloca no caminhão e leva embora Tá vendo ali o gancho? Aí ele segura e vai embora É muito importante que você faz a reciclagem Tudo que tem na sua casa hoje Basicamente é reciclável Menos restos de comida Lixo de papel higiênico e essas coisas O resto, madeira, plástico É muito importante que sempre que você jogue fora Você jogue no lugar certo pra ser reciclável E aqui tem todas as coisas que você não pode jogar Nessa plaquinha aqui tem todas as coisas que você não pode jogar Espelhos, vidros, janelas, lâmpadas, ampolas, remédios, fraldas Tá vendo? Tudo que não rola Uma fralda de criança cheia de cocô Aí o cara vai trabalhar e pega no cocô Não faz nenhum sentido Essa caçamba aqui já está lotada Por isso ela está fechada Não pode abrir O caminhão já tá prestes a vir buscar Agora eu vou mostrar pra vocês as caçambas que podem mexer Essa aqui tá quase cheia A gente vai procurar algumas coisas nessa aqui Dá só uma olhadinha, Nikinho Vamos ver a outra aqui Sim, Nikinho, vem ver essa de caçamba aqui rapidinho Essa caçamba aqui de madeira Pessoal, assim que encher O pessoal vai levar pra ela ser dispensada E voltar pra cá vazia Pra poder encher de novo Nikinho, você consegue ver o que tem dentro dessa caçamba? Não Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nossa, ela tá cheia de coisa branca Já sei, Nikinho É gesso Bora lá que a gente tá atrasado Depois de olhar todas as caçambas, né, Nikinho Chegamos no conceito que essa aqui tá a melhor pra gente ver A gente vai procurar agora Já vi algumas coisas que tem valor aqui pra nós Que que é isso, Nikinho? Já vai falando pra galera É um óculos? Não, isso é um canudo Um canudo pra você tomar Ah É assim que funciona Aqui você põe na cara Esse negócio você põe no copo Então vai, mostra Vai, coloca aí Ah, você coloca o óculos e vira um canudo Caraca Esse daí vai no copo Bota aí, ó Vai no copo E outro na sua boca Geredo, você tava no lixo Você põe na boca Nossa Deixa eu ver isso aqui É o que eu tô pensando É da Marvel Ah Coloca aí É da Marvel Eu achei que era da Marvel, cara Vai, coloca ele aqui Cara, Nikinho Acho a parada do Naruto Bom, deixa isso aqui separadinho Vai, faz aí Igual Naruto Caraca Vamos te dar pros superpoderes Deixa eu ver aqui como é que tá Tá bom Aqui Hoje a caçama não tá tão cheia Então ela falou pra gente não abrir Aqui é um livro Nossa, que legal Eu vou levar pra Jade Esse livro tá novinho Nossa Fábulas da Floresta Encantada Vou levar pra Jade Deixa aqui O que? Pega aí FIFA World Cup 4 Panini É uma lata de figurinha Nikinho, chega aí Vamos abrir Vamos ver se tem figurinha Desce aí Abre aí pra gente ver o que tem O Nikinho acabou de achar Uma lata de figurinha da Panini Figurinha da Copa antiga Igual a gente fazia vídeo De antes Vamos ver se tem bastante coisa Nossa Chegou o Cristiano Ronaldo Olha as figurinhas novinha Pra fazer bafão Aí figurito Olha o que a gente achou Cara Deixa eu ver E um monte de peça de Lego Caraca, Nikinho Coisa boa, velho Olha o figurinha Não, tem muito mais figurinha Aqui atrás Nossa, tá bem Que tem Lego Calma, calma, calma Mano Lego do Suárez Caraca Nossa, Nikinho Guarda aí Vamos levar isso pra casa Que legal, Dio Caraca Deixa aqui Cara, parece que aqui tem coisa boa Eu vou dar uma olhada por aqui Calma aí Joga isso pra cá Tá bom Deixa eu dar uma olhadinha aqui Calma aí Deixa eu jogar essas coisas aqui Pra cá Galera Galera, a gente já tá um tempão Vasco olhando essa caixa E assim Tá um calor do caramba O que que tá de fora esperando E ainda não encontrei nada Vou dar só mais uma varredura E vambora Aqui não é nada Ok, caixa Tem mais nada que tem Aqui não tem nada Não é nada, eu acho Ali já tem vidro Eu não vou ali Álbum da Libertadores e Glória Eterna Esse álbum é novo Ah não, alguém perdeu Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma, calma, calma Abre aqui Alguém perdeu Álbum Libertadores e Glória Eterna Galera Perdeu, perdeu, moleque Calma, deixa eu ver isso aqui Oh my gosh Meu Deus do céu Acabamos de achar o álbum da Libertadores novinho Quer dizer, tá um pouco velho Um pouco amassado Mas é o álbum da Libertadores novo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Impossível Vamos abrir Segura Tudo que a gente acha Que a gente precisa perguntar Se tá liberado A gente levar Então Niquinho Espera aí que eu vou perguntar Se eu posso levar E eu já volto aqui Niquinho Infelizmente Ele deixou a gente levar Bora levar pra casa Bora levar pra casa Chegamos aqui no cenário E olha só Tudo que encontramos hoje Aqui encontramos Tá meio tortinho O álbum Que a gente achou no lixo Né galera Mas tá aqui Álbum da Libertadores Conseguimos achar 10 figurinhas Eu sei Isso é estranho Mas acredite É estranho pra gente também A gente vai lá e acha Mas ali no lixo Existe várias bancas Existe um shopping atrás Pessoas jogam fora coisas Já achei até Aliança de ouro lá Então achar um álbum É de boa Achamos também Uma latinha A gente tinha uma dessas Só que era outra cor Você vê nos vídeos separados Isso aqui é outra cor Uma latinha cheia de Lego Com várias figurinhas dentro Tem uma adrenalina aqui também E tem várias figurinhas de Bafon Achamos até Uma Legend do Soares Mas antes da gente ver o álbum Vamos pesar as figurinhas Vamos ver se tem uma figurinha lendária Que eu achei Bora Eu estou aqui com a balança A gente vai pesar Não sei como é que funciona Comenta aí se o Talibertadores tem lendário ou não Vou deixar aqui esses aqui Deixa o saquinho E vamos começar a pesar Vamos começar pesando um pacotinho Não sei quantas gramas que tem então 3.6 Eu lembro que as figurinhas da Copa Vinha com 3.6 3.5 Se viesse com mais de 4 tinha Se viesse com mais de 4 tinha Legend Que era 5 né Vinha com 4 Então 3.6 não vem nada né Abre aí pra gente ver Niquinho Vamos abrir Tá ansioso? Ah não tô tão ansioso Porque eu acho que não tem Legend Não é igual a Copa do Mundo Mas parece um álbum legal Ó Niquinho vai abrir esse Eu vou pesando o outro Peraí Deixa eu abrir aqui 3.4 Acabei de pesar também Olha Caraca Pessoas do Brasil Miguel Felipe Victor E Jaime Nenhum brasileiro por enquanto Vamos deixar aqui que a gente vai colar daqui a pouco Eu vou abrir um agora Vamos ver se eu tenho sorte 3.5 Um pouco menos que essa Calma aí Calma aí Vamos lá Mateu Temos aqui o Rafael Temos aqui Lautaro Gemiani Nossa Uma brilhante A taça da Libertadores Opa essa aqui deu 4.8 Que daí que eu vou abrir Será que vem Mano Ah veio outra brilhante Ó veio Meu Deus Meu Deus A mais rara do álbum A lendária do Pelé Meu Deus Ó isso eu tinha visto no garro Só pra vocês terem noção A lendária do Pelé tá aqui atrás Essa é a SL11 Galera Olha aqui Mano Meu Deus Estouramos Bom Esse pacotinho tava mais pesado 4 pontos Alguma coisa né Natália Então vou colocar aqui a lendária do Pelé Aqui veio o Dário Aqui veio o Rodrigo Meu Deus Outra brilhante Veio duas brilhantes Então por isso que tava tão alto Por isso que tava pesado Duas brilhantes A brilhante é mais pesada Vamos lá Sebastião Vila Tá aqui Mano Eu tô indignado O Enaldinho fez um vídeo Querendo essa figurinha A gente acabou de tirar a Enaldinha Se você quiser eu posso trocar com você Pelo álbum completo Que eu sei que você tem na sua casa Beleza Vamos começar a colar então Já vou colar essa aqui do Boca Junior Que é o Martim Eu gosto muito do Boca 3, 5, 1 É isso aí Chegamos aqui mano E hoje é dia de lixeiro E como todo dia de lixeiro Antes do caminhão retirar o lixo Reuniquinho Vamos vir aqui pra retirar o lixo mano Então hoje vai ser insano Hoje a gente tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6 caçambas E hoje a gente vai vasculhar todas elas Pra ver se a gente encontra alguma coisa de valor A gente já encontrou muitas coisas aqui A gente já encontrou Piança de ouro A gente já encontrou celular Tablet Nintendo Switch E muitas outras coisas Vamos ver se a gente consegue encontrar Alguma coisa de valor agora Aqui atrás de mim Existem várias caçambas E a primeira caçamba que a gente vai começar Você vai escolher Aí em cima de você Existem as caçambas que tem Se você acha que a gente deve começar pela primeira Você se inscreve no canal Agora se você acha que a gente tem que começar com essa do meio Você deixa o like agora E se você acredita em começar com aquela da ponta Você comenta Adidas Que comecem as votações E eu vou ficar aqui esperando Isso quer dizer que a segunda caçamba É essa daqui A gente vai ter que começar Então Nikinho Com muito cuidado Abre ela Nossa Essa caçamba Tá totalmente lotada Olha isso aqui O pessoal escolheu Muito bem Nikinho A gente vai começar com essa caçamba E nossa Nikinho Tá um cheiro muito esquisito Por isso que o Nikinho Tá com luva Eu vou colocar outra luva nele Ele tá de tênis Nunca mexa no lixo Sem luva Ou sem tênis Né não Nikinho Isso mesmo É muito importante galera Vamos começar por essa caçamba E eu nem sei Só sei que se a gente quiser montar uma casa A gente consegue Isso porque tá cheio de colchão e imóveis aqui dentro Olha isso aqui galera Tem um monte de colchão Aqui também tem um monte de coisa Olha ele tem um monte de coisa aqui Também tem uma cama de bambu Tem um barulho Tem muita coisa nesse O Nikinho Dá pra montar um quarto pra ele Mas deixa eu ver isso aqui galera Caraca Tá Isso aqui é brinquedo Nikinho Não deixa Tem muito lixo aqui Eu vou subir aqui A gente vai tentar achar alguma coisa Tô achando Nikinho achei uma lata de linha ali Calma aí Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Fica ali embaixo Achei uma lata de linha aqui Nikinho Achei Calma aí Eu vou tentar pegar essa lata de linha aqui Caramba Achei uma lata de linha Tá boa a lata de linha Nikinho Enrola aí Olha essa linha aqui Não tá com linha chilena Ela tá de boa Oxi Oxi Calma aí Tem um pipa aqui Tem um pipa Nossa Oxi Oxi O pipa da diesel Galera Saca só Nikinho Mano Gente olha só o pipa que a gente achou aqui Olha esse pipa que nós achamos Ele é azulzinho da diesel Nikinho já estourou Estourou Já vai empinar o pipa aí Domingão Tá bom Deixa eu procurar mais outras coisas aqui Tá muito cheia Mas ó Tem lâmpada aqui Deixa a latinha em cima Pra não voar Vamos passar pra próxima caçamba Porque essa aqui infelizmente Não tem nada mais Deixa o pipa aí no cantinho Vamos começar pra essa caçamba aqui Bom Essa caçamba tem muita madeira Olha só A gente tá dentro de uma caçamba Aparentemente também Nikinho Não tem quase nada nessa caçamba Cara Olha só Quase nada Gente Não é aqui só lixo Nossa Uma algema Véi Achei uma algema É uma algema de brincadeira Tava onde? Nossa Tava na minha cara Eu não vi Eu tô falando aqui na câmera Da cabeça do Nikinho E a gente acabou de achar uma algema Galera Que é uma algema de brincadeira Então vamos separar ela Porque essa aqui dá pra gente fazer bastante vídeo Já indo dessa caçamba aqui Aqui ó madeira Não tem absolutamente nada Essa aqui eu já vou olhar Parece que não tem nada Enquanto o Nikinho tá entrando nessa caçamba Eu estou aqui Olha só Essa caçamba não tem nada Aquela é só de entulho Ah galera Eu tô aqui nessa Essa daqui Mas eu não tô achando nada aqui Cara Tô achando nada Ai não O que que é isso aqui? Caraca Vai Vai Olha só E essa Que? Parece que o Nikinho achou alguma coisa O que que você achou? Eu achei um Iphone Não 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 Cara Será que tá funcionando? Tá A gente pode Mano Isso aqui Nikinho Estourou Bate aqui Caraca A câmera dela tem umas rachaduras Essa câmera Não tem a gavetinha do chip Mas aparentemente Tá meio bugado Vamos levar pra casa E eu tenho o carregador Vamos ver se a gente consegue Galera Olha isso aqui Olha tudo que a gente achou aqui A gente achou isso até agora Vamos continuar procurando Nikinho O Nikinho tá limpindo pipa E eu achei uma sacola Cheia de coisinhas aqui Gente Saca só Olha Essa sacola aqui Aparentemente Tem uns cardzinhos Nikinho Vem aqui cara Eu não sei Eu achei uma sacola Com umas coisas Tem uns card Nik Nikinho Caraca Card de pokémon Vem Calma aí Olha só Buster Premium Gula Nerd Story Nossa Tem até o telefone Do cara Aqui Vem Caraca Nossa O cara Oh my gosh Calma aí Segura aqui Nikinho Olha a figurinha lendária aqui Lendária? Mas é pokémon Pokémon lendário Nikinho Olha só Olha só gente Esses são os cards de pokémon Que tem aqui Esse aqui eu não sei se ele é da hora Comenta aí se ele é bom Nikinho Bora levar isso aqui pra casa Galera Olha essa figurinha que nós achamos Nós achamos esse aqui E esses outros aqui Tá Segura isso aqui Segura Segura tudo Segura Acabamos de achar todos esses cards de pokémon no lixo Agora vamos voar pra casa Porque eu quero abrir isso aqui E ver se vem algum pokémon muito, muito raro Então bora, 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 bora Let's go Chegamos aqui O Nikinho está aí preparando E olha só isso aqui galera O iPhone tá funcionando O iPhone tá ligando Que isso Deve ser de alguma pessoa Bateria fraca Esse iPhone ligou Achamos o iPhone E ele ligou O iPhone 8 Ele tá funcionando Ele falou deve ser de alguma criança Porque olha isso Tem um monte de coisa Um monte de joguinho Um monte de joguinho Caraca Olha gente Tá funcionando Entendeu? Ó, sei a minha câmera Tá funcionando Vamos ver Nossa A câmera tá Nossa A de trás não tá A de trás não Mas essa aqui da frente tá Essa aqui da frente tá Se você perdeu o iPhone Ou tava no lixo Você segue a gente lá no Instagram Arroba Lemaocha Arroba Mega Nikinho A gente pode te devolver Estou com todos os cards aqui E agora a gente vai abrir Todos os saquinhos E eu vou ficar muito feliz Se vim alguma coisa rara Porque além de eu amar Pokémon Isso foi totalmente de graça Achamos tudo no lixo E vamos começar Eu abri um aqui E eu vou mostrar Quais são os cards que veio Olha só Primeiro card que veio Opa Olha só Caraca Qual o nome desse card? Deixa eu ver Murkron Murkron Olha que card Coloca aqui Segundo Uou Qual? Marchadow Marchadow Caraca Eu não conheço os Pokémon Eu também não conheço Mas ele é rápido Ele é rápido? Deixa eu ver Nossa Ele tem uma carta de 80 de força E agora o próximo dos Clops Clops Bora abrir o segundo Por favor Já pensou se viu algum Pikachu? Nossa Imagina Eu vou ficar muito feliz Porque mano Pikachu é um dos meus Pokémon favoritos Bora preparado? Uhum Um, dois, três E... Opa Nossa É tipo um passarinho Passarinho Mais um e... É boa? Nossa É muito boa Nossa Old Stone Olha isso Ele é super forte Ele tem 140 de força Bora Bora Vai Opa Miss Gaseous Miss Gaseous Próximo Qual? Pikachu 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 Cara Que carta linda Ele tem 70 de força 70 de força Pikachu Esse aqui eu gostei Olha isso E o próximo Olha que Pikachu bonito Gastly Gastly Tá, agora deixa eu abrir Primeiro Opa Zubat Zubat Tá, vamos ver Trunner Caraca Olha que carta linda e brilhante Aqui tem o último Gervard 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 Caraca, amiquinho Abri esse daqui agora E aqui abrindo o segundo Vou abrir Segundo Primeiro Uou Murcrow de novo Veio duas repetidas Que já é sacanagem Mas tá bom Vamos lá Três e um e... Uou Marshalal de novo Marshalal já veio Já veio Deixa eu ver Aqui ó Caramba, gente Olha só que repetido Esse é o Hunter Não temos ainda Abre Peiba Peiba Tá, primeira carta Vai, alguma coisa Alguma coisa Vem um outro Pikachu Uou Chupeta Lá ele Lá ele Chupeta Outro Essa aqui é o Chanderlau Caraca, que da hora, véi Não, esse aqui é o Dusky-Fu Dusky-Fu Eu achei que eu tinha ele Mas eu não tinha Agora vamos abrir Esse aqui Comenta aí se alguma dessas cartas é rara Ou se você conhece alguma Quanto que ela vale Quanto que esse pack de cartas vale Eu quero saber Porque foi de graça Às vezes a gente pode vender Ó, vai Três, dois, um e... Opa Nada demais Meu Deus Miss Gazios Nada demais Mimiquil Galera, esses dois Gente, essas duas cartas pra mim Foi as melhores E essa aqui que veio separada Comenta aí quanto que vale esse pack, né Niquinho? Eu acho que vale pelo menos uns 50 reais Hoje tá chovendo muito Mas é dia de lixeira E a gente não pode desperdiçar Como vocês sabem Toda terça-feira tem dinheiro de lixo Mas como vocês podem ver O caminhão de levou todo o lixo É, realmente não tem nada aqui A única coisa que eu achei Foi uma garrafa de pérdice vazia E também achei O óculos de mergulho Ficou da hora, Niquinho? Tá top Já saí na rua Pega um monte Pega um monte de quê? Lá ele Vamos pro próximo Mesmo chovendo Vamos começar por esse aqui, Niquinho Calma aí, querido Nossa, tá lotado Galera, tá muito lotado A chuva tá apertando Mas aparentemente Você joga tênis? Jogo Se você joga tênis Você já pode ficar de boa Já vou colocar ali Nas coisas que a gente achou Agora, Niquinho Olha só isso aqui, ó Eu sou bonito e feliz Vai Uau Calma aí Segura aqui Tem tinta aqui ainda? Segura Acho que tem Tira isso, tira isso Tá Vamos ver se tem tinta ainda Uau Caraca Eu vou pintar as capas Tô na bancada, bancada Niquinho, a chuva tá apertando Eu acho melhor você ficar ali embaixo Cuidando das coisas Porque eu tô com essa capa aqui E não molha Calma, calma, calma Calma, calma Que eu também quero procurar Eu sei que você quer procurar Mas você pode ficar gripado Então não é legal ficar na chuva Apesar que tá bem um calorzinho, né? Vamos continuar aqui Deixa eu ver se a gente Opa Niquinho Você faz trabalho de escola E precisa de tinta guache Caraca, valeu Agora me dá essa tinta aqui Se você acabar pintando alguma coisa Eu tô Uou Ah, tá ousado Esse confete aqui de festa, galera Olha só isso Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Calma aí Garrafa de Coca-Cola Segura aqui, Niquinho Será que tem mais coisa aqui? Deixa eu ver É, galera Aparentemente não tem muita coisa aqui, não É, Niquinho Não vai dar não Não vai ter mais nada aqui, Niquinho Será que a gente colocou alguma coisa aqui dentro? Tem nada Não sei O garoto Logo um dadozinho Esse dado serve pra gente jogar detetive Então, Tô, Niquinho Já guarda isso aqui Valeu, moleque O segundo baú aqui A gente tá bem no dia, galera Infelizmente o encheiro vem aqui e pega tudo Então a gente tem que ser rápido Então mesmo na chuva a gente precisa Só de fazer esse vídeo na chuva ali já merece o seu like, né? Se inscreve no canal também, galera Porque eu não aguento mais ficar nessa chuva Abrindo esse segundo aqui Deve ter algumas coisas boas aqui Bom, aparentemente alguma coisa que eu achei aqui Um riso intenso Acabei de achar um creme de cabelo Calma aí, deixa eu ver Acabou Achamos também uma caixa Deixa eu ver, o que é isso? Cozinha e jantar Isso aqui é uma caixa de coisas de cozinha Deixa eu ver isso aqui Não, Niquinho Parece que tem algumas coisas aqui Coisa de leite, não Cara, achou Confete Confete Alguém deu uma festa Olha, eu também achei uma batata frita sofrida Caraca Nossa, é de cachorro Deixa eu ver o que mais você achou aqui Olha, eu achei uma toca de banho Com molinhas coloridas Deixa eu ver como é que vai ficar em você Nossa A toca de banho, Cuniquinha, show, cara Olha só isso aqui Esse lixo aqui tá legal Garrafa de vinho? De vinho Mas a gente não bebe É, a gente usa uma refrigerante Só pra você Caraca, um iPhone Um iPhone Vamos ver se tem um iPhone aqui dentro Ah, tem Vai Vai abrir Isso é a capinha da iPhone, cara E... Som de diarreia, editor Não tem capinha de... O... Cuniquinho Cadê aquele óculos de mergulho que a gente achou? Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá Galera, parece que a gente achou a parada inteira Olha só isso aqui Achei esse óculos de mergulho dentro daqui E esse aqui lá na caixa Vamos ver se isso aqui é... Aparentemente é, Niquinho Pai, mas você... Eu acho que não é muito moço por isso aqui na boca não Tava no lixo É, é verdade Eu não vou colocar isso aqui não Nojo, que nojo Tá com moço de bunda Olha só como é que funciona isso aqui, ó Aparentemente você... Lascou Não pode fazer muito barulho Senão as pessoas vão descobrir a gente Olha aqui, ó Tá bom Aparentemente é assim, né, Ana? Você tá parecendo um Aquaman no Paraguai, mano Se você prometer ficar até o final do vídeo Eu prometo ficar até o final do vídeo Com esse óculos aqui, beleza? Vem cá Parece que tem outras coisas aqui Calma aí, deixa eu ver Eu tinha visto Achamos um confete de festa Tudo que a gente acha a gente tem que levar Também achamos Um balão gigante Esse balão aí, mano Passou o balão, Nikinho Vai que dá certo Achamos também um microfone Tem algum youtuber nesse prédio? Só tem a gente Filma aqui, Nikinho Algema Olha isso aqui Acabei de achar Vai se prender, hein, parceiro Acabei de achar uma algema Por que que a onça dessa caixa aqui tá cheia, hein? Ela tem umas porcaria aqui, ó Tem uns barbantes Aí, Nikinho Cara, tem umas coisas legais aqui Mas como tá chovendo Eu acho melhor Canudinho Canudinho? Cara, isso aqui é bom, Nikinho Canudinho Pra fazer vídeo Nossa, aí, ó Tem azul também Vamos fazer o seguinte O que que é isso aqui? Isso aqui é uma vape Aqueles pendrives que as pessoas ficam fumando Parece que vai ser Isso é horrível Nunca faça isso Vamos pegar tudo que a gente puder e sair da chuva agora Estamos no carro O Nikinho está indo lá comigo A gente vai em outro lixão Porque eu não canso Eu quero achar muito mais coisas Galera, estamos aqui no lixão Olha o tamanho desse lixão Tem várias caçambas cheias de lixo Não sei o motivo de eles não deixarem a gente entrar Eles sempre deixaram a gente entrar Então se você é do Eco.de de São Paulo A gente sempre fazia vídeo reciclando A gente fazia vídeo legal E aí agora o pessoal falou que não pode Pedi um monte de autorização aí Mas tudo bem Eu estou chamando aqui nesse outro centro de reciclagem Mas como vocês podem ver Está fechado Então provavelmente a gente não vai conseguir entrar no outro centro Para poder achar mais coisas Então, bora para a próxima Bom, o par de tênis é o que mais tem aqui, ó Já achei um tênis aqui Eu não sei se serve em mim Deixa eu ver Não serve, cara Esse aqui não serve em mim não Ah, tem uma bota aqui, ó Bom, aqui está um cheiro horrível Vamos passar para o lado de lá Ver a gente consegue achar outras coisas Olha aqui o tanto de lixo que tem nessa rua, cara Só tem porcaria aqui, cara Realmente Oh, eu achei outro par aqui, ó Aqui, ó Agora sim, moleque Aqui, ó Os dois tênis aqui Já vou deixar separado aqui para a gente usar Pneu de carro É, eu acho que eu vou fazer um mutirão Para a gente limpar essa rua inteira Acabei de achar alguma coisa Que eu não sei o que é isso Parece um catálogo aqui, ó Um catálogo para alguém que vende madeira É Realmente não tem coisa de valor aqui A polícia acabou de me parar Eles indo lá Falou para a gente tomar muito cuidado E é melhor a gente cair fora daqui Não é um lugar muito seguro Então, como meu carro está parado ali Ele achou melhor a gente picar mula Então vamos ouvir o que a polícia falou E vamos cair fora Bom, eu acabei de achar uma cama Estava indo para o carro Mas tem uma cama E eu não pude deixar de mostrar para você Só falta o estrado Mas olha É uma cama aqui, cara Pode ver que é uma cama, ó Tem a parte certinha aqui, ó Vou deixar aqui Sei lá Se alguém tiver precisando de uma cama Eu vou deixar aí nos comentários O endereço daqui Para você vir aqui Pegar essa cama para você Rapaziada Eu estava indo embora já E olha o que eu acabei de achar Um boneco do Luba de Pedreiro, moleque Olha isso aqui Luba de Pedreiro Cara, será que eu acho que eu vou levar isso para casa Eu vou levar isso para casa E eu vou mostrar para o Niquinho depois Porque agora ele está na escola E eu estava achando as paradas Como que o boneco do Luba de Pedreiro estava parado aqui, ó Está meio quebrado Está meio judiado Mas vamos levar ele para casa É isso aí, meu povo Olha só o que a gente achou aqui, ó Tudo isso aqui que a gente achou Achamos outras coisinhas mais aí Mas eu resolvi deixar lá Vamos começar aqui com essas coisas Então, câmera Grava aqui mais ou menos tudo o que nós achamos, ó Temos bolinha de tênis Temos isso aqui que eu achei que estava vazio Mas, ó, está cheio Eu não vou estourar aqui Porque senão a Natal vai me lascar todo o bichão Temos também um pouco de tinta E tinta de alta temperatura Para você pintar, tipo assim Coisas muito quentes Temos também uma parada de mergulho Uma máscara de mergulho completa Que a gente vai lavar certinho Vamos testar depois na piscina Temos também aqui uma toca de banho Um balão gigante de latex E também isso aqui que eu achei foi muito engraçado Por quê? Isso aqui é como se fosse um Apple Watch Um Apple Watch igual esse aqui, ó Só que esse aqui meu é um pouco antigo Esse aqui eu acho que é mais novo Então a pessoa, não sei se jogou fora a caixa Ah, rapaz Eu já olhei e não tem nada dentro Mas só para mostrar para vocês aqui como é que é, ó Vem a caixinha dele, ó Meu, será que tem alguma coisa aqui dentro? Porque eu vi lá na hora Eu, Niquinho, não tinha nada Ah, não tem Então tá bom Olha aqui, ó Não tem absolutamente nada Não tem nem o cabo Acho que a pessoa já deve ter usado Perdido Então só veio essa capinha aqui Que não serve basicamente para nada E aqui eu vou fechar ele aqui Aqui é como se fosse uma pulseira Mas obviamente que não Vou abrir só para vocês verem É, não tem nada Ah, ela é como se fosse Ah, entendi Então tem um teco de uma pulseira aqui A cor desse relógio era branca Olha como é que ela é Branca O meu é preto Tem uns desse aqui Mas esse aqui ainda era mais novo que o meu Então a pulseira acho que nem serve nesse aqui meu aqui Então tirando isso aqui que a gente achou Achamos também uma bola de basquete Eu vou encher um pouco ela, mas tá boa Agora É, e acho que foi isso, né Achamos também um kit de tinta guache Olha só que irado Veio as tintinhas aqui para fazer trabalho de escola Dá para a gente usar legal aqui E deixa eu ver o que mais veio Ah, veio esses dados aqui, ó Porque é uns dados Não vou abrir, tá totalmente lacrado Não sei se era de algum jogo Algum que jogava baralho Alguma coisa do tipo Tipo pôquer que usa dados Olha aí, ó Comenta aí Esse brinquedinho de cachorro O luva de pedreiro que a gente achou na rua O Nikinho já tem um boneco desse Tá guardado aqui Ali o boneco de pedreiro que o Nikinho já tem Nós achamos igual Mas ele aqui tá novinho Ele nunca nem brincou com esse Mas dá para a gente brincar um pouco Então achamos o boneco de pedreiro Fizeram um bigode aqui nele Aqui, ó Pintaram ele Mas beleza Achamos também uma algema Que dá para fazer bastante vídeo E é isso, né Natália? Basicamente foi isso que a gente achou Achamos também um kit de festa De canudinho Opa, caiu tudo Mas como a gente achou no lixo Não dá para reaproveitar muito esses canudos, né galera? Então foi isso Estamos prestes a entrar dentro do terreno gigantesco Onde as pessoas sempre jogam lixo Inclusive é um lugar que tem muito lixo E para isso eu estou com uma equipe que vai me ajudar aqui, ó Eu sim, né? Eu também, mas eu estou ficando com fome Até agora eu só achei lixo Não, mas vamos para lá Que lá que o pessoal descarta é bastante lixo Vamos começar a nossa caminhada E vamos atravessar esse piscinão Para ver se a gente acha alguma coisa de valor Todo mundo comigo, let's go Ali, ó Já tem gente ali que deixa bastante coisa Tá vendo, galera? Ó O pessoal ali já deixa lixo Tá bom pra cá, ó Ó, vamos fingir que a gente está fazendo nada A gente está aqui para achar algumas coisas no lixo, certo? Certo Se a gente achar alguma coisa, bem Se a gente não achar nada, tudo bem também Só vamos procurar Beleza, então Galera, o cara está indo lá Ele saiu fora, agora dá para a gente procurar Esse lugar aqui é um piscinão Ele é enorme Por isso que as pessoas jogam bastante lixo aqui Nunca jogue lixo na sua rua Além de lixo Olha essa formiga que a gente achou aqui Eu nunca vi uma formiga dessa na minha vida Olha o tamanho disso Será que pode comer essa formiga? Não, mas o que a gente pode achar por aqui? Calma, calma, calabrisa Aqui tem um monte de coisa para achar Esse espaço aqui é gigante Tem um lugar especial que a gente pode começar? Se a gente vir por aqui, ó Saca só Todo mundo me segue Vem, cuidado, tem um formigueiro aqui Todo mundo para cá Niquinho Cuidado Vem, gente O que você achou? Vai, cai fora Vai, cai fora Galera, aparentemente não deu para achar nada Ei Aqui Vocês não vêm não O que? Vem, vem aqui Acha Amei, achamos um negócio Aparentemente eles acharam algumas coisas lá Só falta eu chegar lá e não ter sido nada demais Isso vai ser um grande desperdício da minha vida O que é que vocês acharam? Achar uma sacola ali, ó Mas tá muito simples Não, mas não dá para ir para... Você vai entrar nesse esgoto, cara? Sim Vai lá então, derrubado Vai lá então Vixe, eu não vou não, não vou não Por que você não vai agora? Niquinho Sempre sobe para a gente, vem Tá bom Duas pessoas ficam aí Eu vou tentar lá ver Não pode passar por aqui Porque aqui está na cara que é um esgoto Provavelmente aquelas casas devem tudo cagar E devem vir por aqui É verdade Então não vai pisar é bosta Passa olhando a primeira Se tiver salado, chama a gente Toma cuidado Porque se tiver alguma aranha Vocês estão lascados Não vai ter nenhuma aranha não Calma aí Ó Niquinho Deixa eu ir primeiro Eu vou te chamar E você também Eu vou também Calma, eu vou te chamar Calma aí Cara, está difícil aqui Ó, até aqui está de boa Fica aí Nossa Barulho estranho aqui O que é isso? Calma aí Meu Deus do céu Mano, vocês não vão entender o que que é Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tá bom Calma aí Niquinho Vem aqui Olha O que você viu agora Você não vai gritar Vem aqui Calma aí Cabeça de abóbora Calma, meu Deus do céu Calma, Niquinho Tá sem celular, eu acho Calma Calma, calma Tá bom Calma Calma, calma Vem devagar Você já viu, né Não grita Não grita Não grita Meu Deus Eu vou ter um infarto Calma Natália Vem aqui, Natália Calma Calma A gente não sabe de quem que é Não sabe quem jogou aqui Calma, não é assim não Acabei de abrir um Calma Esse é meu, é meu, é meu, é meu Gente, vem aqui Aparentemente acabou de achar uma caixa de iPhone Não sei quem perdeu Não sei se é roubado Se alguém jogou aqui pra esconder Tem aqui, olha Aqui, ó Tá com adesivo da Apple A Natália tá filmando com o meu celular Aparentemente tá desligado Mas tá novo Olha isso Eu acho melhor a gente cair fora daqui Eu também acho Calma aí Vamos embora, vamos se mandar Calma, calma Olha aqui, ó Deixa aqui, ó Esse Achamos também Ah, esse aqui tá zoado Claro Esse aqui tá quebrado Agora eu não sei se estão funcionando Ou se é carcaça E aqui, guarda esse aqui, ó Dá pra lara segurar esse Tem que ligar Tem que ligar Deixa eu ver Ó, tem bastante coisa de iPhone aqui, ó Olha, gente, o que tem ali? Tem capinha Capinha, bateria Eu acho que você precisa da bateria Uma bateria Uma capinha de iPhone Calma Lara, figura esse Caramba Calma, calma Estão todas cheias? Estão cheias Mano, é muito Acabou aqui Defumado Segura aqui Gente A gente veio fazer um vídeo totalmente aleatório Achando outra coisa Aqui realmente é um lugar Que a pessoa descarta umas coisas estranhas E olha só aqui o que a gente achou Deixa eu ver Acho que é Acho que é Ai, só a caixa Tá vazia Vamos colocar essas coisas aqui dentro Ó Vem aqui Caramba Mano, eu tô tremendo Olha isso aqui, Niquinho Caramba Aparentemente tem esse iPhone novo Tá com manual Tá com tudo certinho na caixa Essas caixas aparentemente estão pesadas Todas estão aqui, ó Nossa, tem um manual Esse aqui é um iPhone Não tem um celular Mas são as caixinhas Esse aqui é um iPhone 11 Olha aqui, ó Não, essa aqui é outra bateria Uma Power, como é o nome? Uma IC Power Bank Power Bank Carregar Bom, aparentemente foi três celulares Esse aqui tá com celular Esse aqui tá com celular Esse aqui tá com celular Esse aqui tá vazio Esse aqui tá com celular também Esse aqui da Lara tá com celular A gente achou Um, dois, três, quatro, cinco iPhones Esse aqui é um iPhone Que tão ouvindo Essas aqui estão vazias Me dá a sacola aí de fumar Vem aqui Tá na hora da gente se mandar daqui Olha aí tanto de iPhone Gente, eu ainda não tô acreditando Pode morar comigo? Põe Ainda não tô acreditando Mano, eu quero um iPhone Caramba Mano, essa sacola tá muito pesada com os celulares Daqui, daqui, daqui pra mim que eu seguro Daqui que eu vou filmando Daqui Calma, eu vou ajudar vocês Calma Não passa ali naquele esgoto Espera, deixa eu ir primeiro Eu vou ajudar vocês Calma Vem, pode vir Vem, Nikinho Vem, Lara Vem, Natália Caramba, vem Vem logo Gente Olha lá, tem um cara ali, ó Segura aqui, Natália Ele tá ficando Será que o iPhone é dele? Então, não sei Mano, eu acho que o achado não é roubado Ele tá falando é tudo nosso É, mas ele tá bem olhando pra cá Vamos meter em marcha Vem, 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 vem O meu problema é, sei lá Alguma loja que foi saqueada, roubada Não sei E a pessoa jogar aqui e deixar Porque todo mundo sabe que o iPhone tem localização Tem Aí a gente pega isso Então, eu devolvo pra pessoa que tem que... Se na sua cidade tiver alguma loja que perdeu o iPhone, avisa a gente, cara Tia, a gente devolve, exatamente Bom, a gente fez o outro vídeo aqui A gente só achou, sei lá, a bota velha, a coisa velha Esse é o seu celular Você vai falar que achou aqui, Dona Não é meu É, você caiu na cara Ó, vai indo por aí que eu vou por aqui, ó Vai por aqui que eu só vou ver se tem mais coisa Calma Vai por ali Tem mais coisa aqui, gente, ó Tá bom Tem mais coisa aqui, ó Chinelo Passa pra lá, Natália Cuidado, vai cair com essa sacola de iPhone Só tem coisa velha, ó Tênis Aqui a galera descarta a coisa, tá vendo? Ó, escova de dente Pessoal, usuário, sei lá Não tem nada aqui de bom Vai cair aí, defumado Vai ter que ir direto pro hospital fazer lavagem nesse corpinho Lava rápido Bora, bora Bora, bora, bora Já estou aqui em casa, pessoal O Niquinho foi pra escola Então eu vou terminar esse vídeo mostrando pra vocês o que achamos Agora que a gente tirou tudo da sacola Conseguimos mostrar na íntegra aqui, ó Conseguimos achar algumas capinhas de iPhone Todas essas caixas aqui estão vazias Olha aqui, ó Vazia Tá só com adesivo Essa aqui também tá vazia Essa aqui também tá vazia Só tem aqui o manual e etc Essa aqui, ela tem uma bateria aqui Essas aqui também estão vazias Essa aqui também não veio nada Eu acho que é o iPhone 13 Essas aqui tem celular Então, olha Esse aqui é um iPhone 13 Que tá aqui dentro da caixinha Tá vendo aqui, ó iPhone 13 É usado Esse aqui é um iPhone 7 ou 8 Se eu não me engano Comenta aí Tá com a tela quebrada A Natália tá filmando com o meu celular E aqui temos um iPhone Que aparentemente só tem alguns arranhões Mas aparentemente é um iPhone 14 Eu não vou ligar Eu sei que vocês querem que eu ligo Mas eu não vou ligar Porque todo mundo sabe que iPhone tem localizador E se eu não sei se esses iPhones são roubados Eu não sei se esse iPhone foi perdido Foi doado Então se você sabe alguma informação dessa Você comenta aí no meu vídeo Que aí eu posso devolver e tal Se não, eu vou lá E vou entregar numa delegacia Esses aparelhos, beleza? Então muito obrigado Se você assistiu esse vídeo Comenta aí Se você quiser entrar pra Alemania É só você comentar Eu posso entrar pra Alemania Que nós da Alemania Vamos estar provando Se você pode entrar pro nosso clã Muito obrigado Não esquece de apoiar Com a GLH no Fortnite Até o próximo vídeo E agora eu vou vazar Hoje é dia de lixeiro Por isso eu e o Niquinho Vamos no ponto de coleta gigante Tentar achar algumas coisas de valor Tem umas coisas boas aí, velho? Tem nada? Niquinho Saca só que eu sou o mestre Em achar coisas no lixo Eu estou aqui no lixão, mano E hoje vai ser um dos melhores vídeos Que a gente vai fazer Saca só que vai acontecer, Niquinho Explica pra galera o que vai acontecer Porque eu já tô com a minha luva aqui Hoje eu vou explorar o lixo Pra você não ter achado uma coisa útil Aqui é o seguinte, Niquinho Segura essa luva aqui Esse lixão aqui Ele na verdade é um eco-ponto E eco-ponto as pessoas deixam coisas Só que você pode jogar as coisas fora Por exemplo Aqui tem uma caçamba de madeira E as pessoas deixam madeira aqui nesse lugar Tudo que for de madeira Mas depois essas coisas Vai ser jogado em outro lugar Aqui, por exemplo Aqui é papelão Então, o que a gente está procurando aqui hoje, Niquinho? A gente está procurando coisas de tipo plástico Papelão, papel Exatamente Eu não sei o que tem dentro Chegou essa caçamba aqui Essa caçamba aqui também A gente não pode entrar nela Mas essa caçamba ainda está enchendo Nossa, Niquinho Parece que eu estou vendo alguma coisa ali Que tem um computador Vamos tentar ver daqui É, a caçamba está vazia Aqui também tem duas caçambas, Niquinho Vê o que tem ali dentro Sobe aí Ixi, não tem nada aqui dentro E ali é só areia É, isso aí, Niquinho Beleza Eu acho que a gente tem que procurar ali mesmo É a única caçamba que tem coisa Está vendo, galera? Aqui você pode vir e deixar as coisas aqui Eu não vou passar o endereço Mas eu tenho certeza que no seu bairro tem um desses aqui Olha aí, a luva Ai, Niquinho Segura aí É muito importante que você fica Que você coloca a luva Então a gente vai colocar essa luva aqui Vamos ver o que a gente acha De bom aqui nessa caçamba, galera Não vai ter muita coisa Mas eu vou procurar alguma coisa aqui Caramba, Niquinho Logo um dardo de Nerf, cara Caramba, você já achou um dardo de Nerf? Um dardinho de Nerf Cano Aqui eu já tinha visto Eu já achei um cubo mágico Nossa, velho Vê se está funcionando Cubo mágico aqui, velho Mano, achei um computador, velho Caramba Olha só Esse computador Não sei, se liga, mano E ele vira, mano Aí o que eu achei, ó Caramba Cubo mágico Cubo mágico de dois por dois Cubo mágico Será que funciona? Segura aí Você assiste o canal? Não Você já assistiu algum vídeo? Você acha que esse computador funciona? Tá Não sei Tem umas coisas boas aí, velho? Não Tem nada? Olha, Niquinho Que isso, velho Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Será que está completo? Figurinha Mano, olha a figurinha do Naldinho, Niquinho Segura, segura Você dá uma olhadinha Caraca Meu irmão está doido com um desse Completo não está Dá para alguém completar Dá para alguém completar Tem uma figurinha, olha aqui Sim Uma figurinha Primeira figurinha do Naldinho Só vou colar já Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha Caraca, Niquinho Galera, a gente acabou de achar o álbum do Naldinho aqui Será que tem umas... Calma aí, Niquinho Não é possível Calma aí Eu tinha visto uma coisa que tem Pode ver esse cubo mágico aqui Vê o cubo mágico aí É dois cubos Olha você, gente O que, o que, o que? É uma figurinha das copas Figurinha das... Ó, sabe bater o bafão? Sei Então bate aí que eu quero ver É Uma figurinha leve demais Mas eu sei Deixa eu ver É porque é muito leve Mas não dá para virar Vai, Niquinho O Niquinho sabe Niquinho, levanta aí Beleza, gente Mano, eu não estou acreditando com a gente Niquinho, Niquinho Niquinho Album do Naldinho Posso ficar com esse aqui para mim? Ei Ó, eu sei que você queria Mas deixa eu ficar comigo Porque eu tenho certeza que eu vou completar Aí quando eu... Deixa eu ficar com ela Vocês moram por aqui mesmo? A gente mora aqui pertinho, velho Deixa eu ver Eu moro aqui nessa rua aqui, ó Caraca, cara Eu não acredito, cara Não, eu gosto do Naldinho Não, não acredito Pega essa figurinha da copa aí, Niquinho Caramba, tá de sacanagem Não sei, Niquinho Não sei se tem mais coisa Eu não estou acreditando Que a gente achou simplesmente O Album do Naldinho, bicho Aqui o pessoal vem Joga com o saco inteiro assim E fica, né? Só chega aqui o saco e já era, né? Mas o que você achou De mais legal aqui já um dia? Ah, não... Não? Não? Pô Um dar de nerf? Eu achei coisa boa, vai Relógio, aliança O tio já achou 100 reais aqui Deixa eu ver esse notebook Caramba, esse notebook O notebook é chave O problema é achar o carregador dele, mano Será que tem? Vai ligar ele aqui, ó Tem um ima aqui Tem um ima aqui, ó Vai ligar ele aí Será que tem bateria? Olha lá aqui, ó Tem um ima aqui, velho Nossa, cara Tá de sacanagem Eu achei isso aqui, pai Olha Eu achei esse Beleza Nossa, cara Olha o que eu achei Isso aí é um ima, velho Beleza, galera Chegamos aqui E o Niquinho vai mostrar Tudo que a gente achou Lembrando Que a gente achou notebook Eu sei que vocês estão pensando A gente tem notebook também Só que não é esse notebook A gente tem um parecido Posso até mostrar daqui a pouco Pra vocês Esse notebook vira Ele vira um tablet, entendeu? Mas todo mundo quer saber O que a gente achou de melhor Que foi o álbum do Enaldinho Ó Deixa eu mostrar Tudo mais rápido A gente já chama O cupo mágico, né O que ele vira Tudo isso Não, Niquinho Lembrando Deixa tudo isso aqui Cupo mágico, coisa Lembrando que aqui na nossa cidade Não chegou o álbum do Enaldinho Então eu não fazia a mínima ideia Que a gente vai achar Tem algumas rasurinhas E etc Mas o álbum tá perfeito Porém Não tem nenhuma figurinha no álbum Qual o número dessa figurinha? O número dessa figurinha é 141 141 o número dessa figurinha A gente vai colar a primeira figurinha Eu sei que tem um pôster do Enaldinho, né Deixa eu ver Caraca Não é não 141 não é aí Pôster do Enaldinho Gente, comenta aí Quem tem o álbum do Enaldinho Porque aqui na minha cidade não chegou E a gente achou 141 141 é o número da figurinha A figurinha Aniquinho vai colar agora A primeira figurinha do álbum do Enaldinho Tá colando tudo errado, moleque Meu Deus do céu, velho Vai, vai, vai Colando assim Aí, let's Boa sorte também Não, você tava colando pra fora aqui Enaldinho, o seu álbum chegou na cidade E a gente achou Mano Oi, o Enaldinho tem uma câmera igual a minha, velho Beleza, mano Esse álbum completão A gente vai completar esse álbum E depois a gente vai dar pro inscrito A gente achou um imã A gente achou um imã Que cola aqui dentro Beleza Niquinho, finaliza o vídeo aí, velho Porque hoje foi insano E eu vou logo comprar figurinhas Pra completar o álbum Do meu amigo Enaldinho Ano passado A gente fez uns vídeos com o Enaldinho Você pode ver nosso canal O Enaldinho E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.